Olá, ouvinte! Trazendo atualizações sobre as obras de revitalização de drenagem da Rua Marcílio Marton, do bairro Santo Antônio, em Lorena, onde ao todo estão sendo instalados ou substituídos cerca de 60 metros de galerias, com investimento de R$ 123.652,48. A intenção é prevenir enchentes e alagamentos nesta região. As obras tiveram início em junho e a previsão é que sejam concluídas até setembro. Amanda Vasconcelos, para a Rede Metropolitana.